Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, exatamente, mano, voltando aqui quarta-feira, tá ligado, começando com a quarta-feira, fala aí, piquem blitz, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, de boa, carai, você tá uma cara meio aqui de idiota, hein, mano, sei lá, você parece, sei lá, alguma coisa assim, tá ligado? Mas não é tipo de denegrino não, tá ligado? Eu falo que o cara é idiota, mas o cara é responsa, tá ligado? Você não tá me denegrindo e denegrindo? Não, jamais, jamais, isso aqui é um elogio, tá ligado? É que eu não sei, esse aqui você leva pro outro lado, mano, eu não gosto de levar pro outro lado não, é só um lado, tá ligado? Mas tá ligado, né, mas isso aqui é tudo normalidade, tá ligado? Tá ligado, pô. Então se você tá ligado, você tá ligado, tio, tá ligado aí sua lanterna aí, mano. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, tá ligado aí, né, tio? Tá ligado aí, tá ligado aí. Olha meu carrão, olha meu carrão, o que eu comprei? Não, tio, mano. Tô levando meu carro aí, hein. Que carro? É o carro novo que eu comprei, mano. Caro, hein, velho. Não, não mais um carro, velho, não, né? Que carro, velho, você é louco, mano? Eu só compro carro top, que castigo aí. Tadinho. Eu vou chegar aí e você vai falar pra mim se eu tô mentindo ou não. Ah, tá bom, então. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, eu tô tentando. Espera aí então, já vou estrear tomando a batida da polícia, só um segundo. Seu veículo foi detido. Nossa, a polícia lá! Olha a polícia, coisa no meu carro! Deitendo meu carro ali! Ô, o carro é meu, o carro é meu! Que isso, mano? Olha a polícia, ô, 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 ô. Nada disso aí, mano. Mano, tá louco, mano. Calma aí. Oxi, meu fússio, meu fússio, coisa ali, mano. Olha a polícia, boa tarde. Boa tarde, senhores. Boa tarde. Então, senhores, é que chegou uma mensagem no meu celular aqui que meu carro aqui acabou de ser apreendido. Você é o proprietário? Exatamente, senhor. Então, eu só tenho que deixar aqui uma coisa bem clara pro senhor. Meu carro estava ali, ó. Aonde que tá aquele ali agora? Ué. Agora, se ele tá aqui, alguém bateu nele. Ah, então... Você pode até ver que ele tá batido, ó. Deixei ele aqui inteiro aqui do lado, ó. Então, o que que acontece, Zezão? É, deixa eu explicar pro senhor. É, a gente, eu nem sabia que o teu carro tava ali, né? Quando a gente passou aqui, o teu carro tava assim, do lado... É, então, por isso eu até expliquei pro senhor. Eu sei que aqui não pode, faixa vermelha, né? Então, é, né? É porque a gente passa aqui, o meu carro assim, veio que peneu um pouco na em cima da calçada. Olha o louco, mano. Não, tá correto. É isso aí, é correto ficar nessa parte aqui, mas... Se alguém bateu no teu carro, aí é complicado, rapaz. É porque, olha só, dá pra ver que bateu, né? Porque o carro tá todo amassado. É, tá um pouco amassado. Pessoal, entendo do lado da gente também, a gente não tem como saber quem foi que bateu, mas não tem câmera aqui, senhoras? E, tipo... Nossa, eu acho que tem alguma merda. Nossa, tem alguma radinha aí com mal comunicado. É, foi lá atrás ali. Ah, né, pela frente. Mas é de ser complicado, senão, infelizmente, aí a gente... Poxa, aí uma prendeu em Fugio, é Fiat. A multa do carro não seja tão cara assim. Será, senhor? Olha esse carro aqui, eu paguei, foi 150 mil nele. É, posso, né? Aí, deve ser um pouco... Tem que ter cuidado com o seu carro. Então, é, quer ver? Vou até destrancar aqui pra o senhor ver, ó. Aí, ó. Série QTI. Cara, meu. RPM, né? Mas como é que eu vou fazer agora, senhor? O que que acontece agora? Então, é o que eu tô dizendo ao senhor, assim... A legislação da cidade diz que o seu veículo é... É propriedade sua e é responsabilidade do senhor também. Que isso, bicho? Nossa senhora, mano. Você pode ser preso não, poluição sonora? Olha, olha isso. Nossa, não dá pra ouvir nada, velho. Ó, isso aí é poluição sonora, hein? Não posso. Meu Deus, velho. Bora, 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 bora. Então, o que que eu faço com o meu carro? Calma aí, o que que eu faço? Ué, 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 meu carro, mano. Eu posso levar o carro? Não posso? Não entendi. Vai ter que pagar aí, porque... Ninguém aqui sabe... Nossa... O senhor bateram no carro dele, eu ouvi. Eu tava vendo o HP. Ó, testemunha. Acabou, ele. Chegou, senhor. Ó, senhor, não tem como parar aquele cara lá, não? Todo mundo sabe o que é ele, ó. Mandar desligar esse rádio dele. Agora eu vou ter que ver o que tá falando em balcões. Nossa senhora. Aí vai prender meu carro aí, doutor. Aí tá difícil. Tem alguma dúvida? Ó, doutor, eu vou quebrar aquele carro ali. Já tá mexendo o saco, velho. Não tô ouvindo nada. Tá metendo louco, tio? Tá metendo louco, caralho? Desliga essa merda aí, mano. Pô, desce aí com as 30k aí, mano. Desce com as 30k nessa porra aí, mano. Porra, desliga essa merda aí, idiota. Um cabaço aqui, mano. Ó, gol marrom. Gol marrom. Golzinho marrom. Mano, na moral, velho. Eu vou pegar esse porra. Eu vou voltar aí. Eu vou aí em cima e a gente vai descer e pegar esse merda, velho. Calma aí. Tô indo aí, tô indo aí, tô indo aí. Porra, moleque desgramado. Ficou parado aqui botando um chiado do caralho no meu ouvido, velho. Calma no cu. Se ele voltar, eu vou matar. Ah, esse eu já vi no lado já, mano. Eu já tô vendo ele. Tá, bem amoroso. Já pode chegar metendo um aço na cara desse idiota. Vermelho, hein? Aí, o carro é dele aí, ó. Ô, mano. Aí, depois aí, velho. Depois me ajuda a liberar meu carro aí, esse verdinho, velho. De boa. Vou até naquele cara ali, mano. Calma aí, só um segundo. Ó, eu tô no carrão aqui, laranja, hein. Cuidado. Cadê você? Tô chegando, eu tô fazendo cassino. Tá no cassino? Presta atenção, rapaziada. Presta atenção, eu tenho um carro preto. Vem aqui logo, vem logo. Ele vai coisar, mano. O carro preto e o caminhão preto indo pra favela, assim. Esses caras de carro preto tá roubando. Então já pega aí, já, também, mano. Cadê, cadê, cadê o... Tá demorando? Você tá vindo de ré, porra. Cadê você, mano? Porra, a polícia prendeu o meu Fiat, velho. Cadê? Tô aqui, tô aqui, tô aqui no hospital. Tá no hospital? Tô aqui na frente, aqui, mano. Aqui, volta, volta, volta. Aqui, aqui, aqui. Vambora, deixa eu ir. É ele lá, 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 lá, lá. Aquele carro lá, ó. Lá na frente. Aquele carro golzinho, é marrom lá na frente. Calma aí, cheguei aí. Bora, bora. Cuidado, hein, mano. Ele tá metendo o pé lá, ele lá, ele entrou, ó. Tá indo. Pra frente lá? É, ele acabou... É um gol marrom, não é um cinza, não. É um marrom, ele acabou de sair. Vai, 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 vai. Mano, vai pegar esse cara, tio. Tá metendo louco, ó. Quer ir lá? Cadê ele, velho? Ele foi pra direita, eu acho. Olha lá, lá na frente, lá na frente, lá na frente. Tem um carro seguindo ele. Aqui na frente. Aí, ó, vira a sua direita aí, a sua direita, a sua direita, volta. Volta, volta, volta. Sentido praça? Tá no sentido bênis, eu acho. Sentido bênis, 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 bênis. Tem dois gols, tem dois gols. É, o gol da frente, é o marronzão. É, tá sentido praça agora, sentido praça. Tô indo, mãe. Nossa, cai no limbo. Sentido praça, sentido praça. Meu Deus do céu. E aí, conseguiu? Tive um contra-tempo aqui, conseguiu pegar? Então, mano, o cara correu pra praça, lá no ponto de nove. Ah, é, pá, é, mano. Mas você ouviu o barulho que ele tava botando no rádio? Não ouvi, não ouvi. Filho da mãe, mano, conversando com o policial ali pra tentar tirar a porcaria da multa do meu carro. Começou a atrapalhar, velho. Mas danada não, conseguiu ver o rosto dele, não? Eu vou tentar ver. Mas calma aí, vocês vão querer fazer a parada ainda? Ih, tá dentro de um trauma, velho. Não, não, sem trauma, nós fica lá... Quem é, quem é? Vamos pegar aqui o dono do carro aqui, calma aí. Se organizar, ele falou a gente, ó. E aí, seu palhaço. Você botar essa merda de novo, você vai ficar sem carro e sem vida, hein, seu trouxa. Vambora. Vambora, vambora. Vou lá na favela, lá, mano. Vocês estão onde? Vocês estão onde? Na favela. Na favela, aqui. Quem é que tá encostando no meu carro ali, mano? Tá um cara limpando aqui, mano. Vocês estão perto do hospital? Não, eu tô na favela. Tá, espero que eu já tô chegando aí. Alguém mexendo no meu carro aqui, velho. Porra, não fique um minuto quieto, velho. Por que tá mexendo no meu carro aqui, mano? E aí, tiozão? Tá mexendo no meu carro ali, mano? E aí? Não, pô, tá de boa. Tô avolhando aqui. Ah, cê é o cara lá que viu quem bateu no meu carro, né, mano? Deixa eu fazer o seguinte, vou empurrar o carro aqui, velho. Porra, não. Ele nasceu na favela, hein? O cara é um tchadão, viado. Porra, colocando música autônoma assim, porra. Dei o bico a um carro dele, quebrei o bico também. Pode crer, pode crer. Esses caras assim, mano, não tem jeito não, tá ligado? É, passou a bala, já era, mano, tá ligado? Bota pra cima dos formigueiros e já era. O cara soma, ninguém vê mais nada, tá ligado, mano? A parada é assim mesmo, a formiga se alimenta assim mesmo, de merda, tá ligado? Mas é nóis. Então volta aí, falou aí, velho. Sei nem o que eu tô falando, velho. Vambora. Pô, meu carro é bonito, hein, mano. Olha isso aqui, mano. E aí, mano, vai falar que eu não comprei bem um carro, mano. Vai falar que o carro não é bom, mano. Aí, mano. Fala aí. Fala aí. Tranquilo, mano. Tô falando no rádio, mano. Pô, não tá ganhando uma cumba aí, não? Tô não, tô de boa, mano. Ah, não, velho. Ah, velho, velho. Tô falando no rádio que eu achei que ia ser roubado, mano. Já é aproveitado, aliás. Tô sendo roubado aqui, pá. É, eu não sei que você nem entender. Eu já tô voltando aí, está na favela também? Tô. Pera aí. Vambora, vambora, mano. Ô, esse carro que é bom, hein. Pô, eu já tô com o carro certo pra gente fazer as paradas, velho. Fazer esse combate, tá aí? Ele tá, ele tá. É, eu acabei de ver o caminhão aqui que vocês falaram que tá roubando os outros, hein, mano. O cara acabou de morrer. O cara tá morto dentro do caminhão, velho. Mataram o cara. O caminhão tá aqui limpo, mano. Vocês não querem pegar, não? Nossa, mano. Vamos ver aqui o caminhão. O que aconteceu aí, irmão? O que aconteceu aí? Eu tava ouvindo? Tá morto? Tá vivo? Ixi, tá sem pulso, velho. Caralho. Ô, alguém meteu bala no caminhão aqui preto, mas foi um de vocês? Não, não falei que foram os caras de carro preto, pô, que fizeram isso, mataram o cara. Tá, porra, mano. Vambora daqui, então, tio. Deixa essa parada quieta, mano. Agora que eu fui ver, mano. Tem a marcação de bala ali. O cara também tomou a bala, mano. Deixar quieto. Vambora, vambora, mano. Não sei nem quem é quem, mano. Mas eu quero pegar aquele carro ainda, mano. Eu vou desmanchar, velho. Mas antes a gente vai na favela. O que esse idiota quer fazer hoje? Cheguei aqui na favela. Ó, vou dar o pão. Papo logo. Não vou deixar pegar no meu carro. Esse carro aqui foi caro. Tá ligado? E se arranhar, vai tomar. Ah, vai. Carro vai. Que carro, velho, mano. Olha ali. Vê se é velho. Olha aí. E aí, é velho o carro? É velho, velho. É velho? Olha aí, ó. Se você bater no meu carro, você vai ver, mano. Eu vou te dar ré. Eu vou dar ré, hein, mano. Ô, você tá metendo louco, né, mano. Vou te dar uma bicuda, vai. Ô, na moral, velho. Não, você vai tomar um retom agora. Agora você não é mais dono daqui, mano. Colete, eu não me mando. Colete, eu não me mando. Colete, eu não me mando. Colete, né. Você vai bater no meu carro aí, vai. Vai bater no meu carro. Tá colete, sem colete, mano. Você vai tomar. Agora que você é gerente, agora você vai tomar um pau, filho. Você mexe no meu carro aí que você vai ver. Tá, eu não entendi, mano. O que a gente vai fazer, velho? Não sei que roupa eu pegar aqui. É qualquer roupa aí pra assaltar, velho. Tá, mas você tá com a roupa certa? Você vai assaltar assim mesmo? Ô, por quê? Pode dar? Tá, e o... Cadê o Escobar com a pistola? O Escobar, cadê você? Escobar, cadê você, mano? Mano, sem ele não dá pra fazer assalto, né, mano? Cadê esse idiota? Alô, criançada. Ô, mano, cadê, mano? Eu não fico no bar, pô, não fico no door, caralho. Tá, tá, vou fazer o seguinte. Você já tem uma pistola aí já, né? Eu vou pegar uma roupa aqui, então. Não sei se sabe, mas também do central, filho. E aí? Mesmo assim, né? Fica na lojinha lá esperando, meu Deus, rapidão. Não, mano, vamos roubar os caras na rua, por enquanto, filho. Mas não tem PM, tá todo mundo no banco. Mano, e eu com isso, porra? Eles que se dividem lá, mano. Vai dar merda, vai dar merda. Lô, lô, lô. Porra, eu não entendo essa merda, mano. Nem esse idiota que chegou aí, mano. Vê aí, ó. De verde aí, ó. Cancela a lojinha, ó. E só tem no BC. Porra, tem polícia pra caralho. Vai todo mundo pra um banco, mano. Vai meter o louco. Fiquezito. Vem ver um cara que tá aqui na favela aqui agora. Vamos lá, vamos lá. Pediram pra mim lá ver, né, velho. Vamos ver quem é. Tô chegando aí. Deixa eu ver aqui. Vai, idiota. Pensa alguma coisa aí. O que é esse mano aqui, mano? Fala. Que que é? Que que é? Tá desmanchando moto aí, mano? Que que é? Vocês tão desmanchando moto aí? Hum, depende, mano. Depende da moto. Você não vai me trazer aquela porcaria que tá atrás ali não, né, mano? Não compensa não, né? Não, não. Às vezes compensa, mas aí depende, mano. Deixa eu ver, peraí. Tem que... Você que tem que desmanchar e trazer as peças pra nós, tio. Ah, é? É, mano. É, não sei. Eu sou meio... Mas você tem informação de onde desmancha a parada? Quero, porra. Não, você quer, mas tem que pagar, irmão. É quanto? Não mexe no meu carro não, mano. É, quanto que é o desmancha? Eu não sei quanto que é. Você sabe? 15 pau, mano. E o droga é quanto? Não, não tem, não tem. Assim? Essa favela aqui é a paz e amor, mano. Não existe mais isso aqui não nessa vida, não, mano. Exatamente, exatamente, mano. Deixa eu te falar, e mesmo pra morador esse preço aí, salgado, hein? Ah, você é morador, mano? Tem aquele desconto de 14,500, não? 10, 10 conto. 10 conto? 10 conto aí, 10 conto, porra. Nem 9,900, nem 11,500. Ah, você tá metendo louco, hein, mano? Por muito menos, a pessoa já morreu aqui nesse lugar, não, velho? Pra falar isso aí? Já morreu de graça. Ué, aqui na favela do país, amor, você vê, falou. Ué, mano, é uma parada aí que você tá meio estranho, velho. De chinelo aqui na terra, mano. Não, porra. A morte é a paz, você não sabe, porra. É, velho. Mas dá um papo, vai pagar ou não, mano? Vou fechar com o passo aí. Então demorou, passa aí, caralho. 25, aí, a conta fictícia aí do exterior da conta banca aí, velho. Vai, porra! Caralho, que demora, mano. Demoramos? Ó, o cara tá demorando aqui, ele tá querendo conhecer a laje, mano. Não, não existe esse nome, não. É só a conta bancária aí. Vou marcar aqui nessa moto aqui, mano. Você vai lá e desmancha e traga a peça. Só chama o táxi lá, senão você vai ficar a pé, parceira. Ih, tá encostando o cara aí, tio. É naquela direção lá, ó. Dá uma olhada aí, ó. Você vai ver que tem um negócio lá, lá dentro. Você vai abrir uma garagezinha e lá você vai desmanchar a moto, tá ligado? Aprende lá, o cara te ensina lá como é que desmancha. Aí depois você volta aí que a gente compra a peça, mano. Dependendo da peça. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai, tio! Vai, 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 mano. Vai, mano. E aí, e aí, mano. Já decidiu o que a gente vai fazer? Vamos ficar dentro da lojinha esperando. Vou ficar dentro da lojinha esperando, mano. Que papo de porra é essa, mano? É que a palma já tá acabando lá já, confia. Eu vou ficar dentro da lojinha e o dono. Você vai fazer o que com o dono da lojinha? Ah, manda ir embora. Manda ir embora? Ah, sim, mano. Você meteu louco? É, mano. A lojinha que nós vai aqui, não é. Essa aqui do lado aqui, mano. Nunca tem ninguém, não. Não tem dono lá, não. Nunca tem ninguém, não. Eu tenho dinheiro lá, mano. Então, vem aí, mano. Cadê as pistolas? Cadê as pistolas? Tem que pegar, tio. Pô, tá metendo louco, hein, mano. Abre o carro lá, pra ir lá em casa. Pega lá, pega lá, pega lá. Onde que é sua casa? Ali, lá pra frente, lá. Pô, mano. Você vê aqui a pé, velho? Sim, pô. Vim de moto com o patatinho. Essa porra inteira aí, mano. Paguei 200 mil nessa carro aí, mano. Não sei o que você viu. Não, vai nessa. Vou pegar o colete. Metendo louco o meu carro aí. Olha só, mano. Não, depois eu quebro a moto dele, o desmanche, ele vai ficar puro, deixa ele. Deixa ele, mano. Deixa a gente se preparar aqui, guys. A gente já vai pro local lá, mano. Vamos ver. A gente vai fazer uma lojinha. Talvez, mano. Não sei. Talvez eu corte, vamos ver. Mas vou parar o nosso bagulho aí no baú. O quê? Oxi. É o quê? Cadê os negócios do baú aqui, mano? Cadê os negócios que tem no carro no baú, velho? Já falei que tudo. Cobaram, Fih. Passaram tudo. Ah, tá de sacanagem, né, mano? Mano, mas como assim? É agora? Não tem um colete, não, velho. Comprar, você recebeu hoje. Mas e aí, vou usar o dinheiro que eu recebi depois de 200 anos pra comprar um colete de 30 mil, mano? Ó, recebi o caralho, mano. Não recebi nada, não. Quem falou que eu recebi, mano? Não peguei meu dinheiro. Você tá com meu dinheiro? 90 mil aí, mano. O cara depositou na sua conta aí. Já depositou já? Já, mano. Não tem nada aqui, não. Deixa eu ver. Vocês tão me metendo louco aí. 90 mil, velho. Eu nunca vi esse dinheiro, velho. Você tem certeza que mandou pra mim? É, tem. Pergunta lá pro Sub, né, mano? Ô, ô, ô. Você aí, mano. Você tá surdo, caralho. Você mandou o dinheiro? Não sou Sub, não, vacilão. É o Calop. Ele mandou o dinheiro, pô. Caralho, então eu não vi, não, mano. Talvez, deve ser. Eu não sei, mano. Mas tá estranha essa porra aí. Mas tá de boa. Talvez eu recebi mesmo, mas vou confiar em você. Vai lá. Você vai metendo louco, seu cuzão. Recebi, vai de boa e tal. Você tá sendo que não é Caloteiro aqui no Bagulho, mano? Qual que é a fita? Sei lá, tio. Você falou que eu recebi. Recebi, recebi, mano. Tem o cara Sub-Chefe aqui pra ficar dando salário. É, recebi. É, quando tu era, realmente não tinha salário, né? Tá de boa. Tá afilinha aqui pra merenda aqui, vai. Cadê? Não, mãe. Cadê? Cadê o colete? Colete, você não tem colete, não. Vai comprar, tio. Porra, mãe. Então vamos logo, vamos logo. Você não quer comprar de mim essa pistola, não? Vai, sai daí agora. Porra, 100 balas, mano. Você acha que eu preciso de 4 balas só, porra? Vai, tá de brincadeira, velho. Você tá com o bagulho cheio aí. Ah, mas não tem, calma aí. Ô, eu tinha... Pô, cadê o fumaça, não? Quem era o outro que tava comigo? Acho que era o fumaça ou era o outro, velho? Tinha outro cara comigo que ele tava com colete meu, velho. Eu não sei se ele guardou no baú. Fica aí que a gente vai resolver essa parada aí pra você aí. Fica aí. Agora sim, mano. Mano, o cara que eu vendi informação, ele foi roubado lá, velho. Aqui é Kroix. Aqui é Kroix. Bora lá, bora lá. Pô, mas a gente tem pegado de informação melhor, né? Saber onde tá os caras, porra. Você foi burro, hein? Muito rápido. É verdade. Ô, calma aí. Vai devagar. Alguém vai definir uma na minha moto aqui que não vai dar medo. Meu Deus, galera. Calma aí, calma aí, calma aí. Não esquece de botar... Ih, quem é que é? Esse carro aí, esse carro aí. Esse carro aí. O Gabi me vai soltar, vai soltar desse. Acho que ele não vai ser louco, não, velho. Sai da moto, sai da moto. Sai da moto, sai da moto. Sai da moto, sai da moto. Não, tô te vendo não. O cara que tava soltando, tio. Bora. Sobe na moto. Bota a mão aí, bem firme na moto, hein? Patatira, eu espero muito que você consiga olhar com seus olhos as pessoas, mano. Porque se eu for pra vala, por sua causa, mano, eu vou morrer, velho. Não, posso ir, posso ir. Nunca deu ruim. Não dá mais, ó. Ó, cuidado aí, cuidado aí, ó. Vaza daqui, tio. Vai bem meio da estranha, hein? Mandei vazar. Se eles voltarem, eu vou meter bala, hein? Pô, a gente não pegou nenhuma informação com o cara, velho. Porra. Será que tá aí? Será que tá aí? É dois caras, ele falou. Nossa, que fumaça é essa, mano? Bugou a fumaça, velho. Não era pra tá ser, não. Patatira, você tá em visão boa. Segura sua moto. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Patatira, fica perto da sua moto, mano. Sua moto, sua moto. Não tem ninguém aqui, velho. Deve ser aqueles caras mesmo da Mercedes, hein, mano. A BMW? Acho que é a BMW, acho que é eles, mano. Vambora. O que você fez isso? Tô voltando, tô aqui já. Tô aqui, tô aqui. Abre a moto aí, liga, destranca a moto, mano. Segura, segura, segura firme aí, mano. Quer render aqueles caras da BMW, levar a lixo pra favela ou lá? Será, mano? Mas aí eu não sei, não tô conseguindo enxergar o cara direito, mano. Ele tava com a janela lá perto que ele passou por mim. Primeiro, primeiro tem que passar e comprar o colete, mano. Eu tô sem colete, caralho. Então vai pra trás, bora, bora. Vamos ali rapidinho pegar o colete. A gente vai pegar o coletão aqui, já na volta, se os caras tiverem ali, a gente pega ele. Tem dinheiro em mão já? Que que é? Olha eles aqui, ó. Tem dinheiro em mão já? Eles tão aqui, eles tão aqui, mano, os caras. Eles tão rodeando aqui, mano. Eles acabam de passar por nós. Olha lá na frente. Fica vigiando aí, que eu vou entrar aqui. Aqui dá pra pegar dinheiro, não dá? Não dá. 30 mil, velho. Mas eles tão voltando, eles tão vindo pra cá, hein. Não, calma aí, então eu não vou sacar dinheiro. Tá metendo louco, né, mano. Tá metendo louco, né, mano. Porra, dá um tiro aí, mano. Tá aqui, só, vou sentar a bola, mano. Cadê os caras, cadê os caras? Tá aqui atrás, passando aqui atrás da loja, ó. Mano, não dá pra ficar aqui bobeando, não, velho. Sobe na moto, sobe na moto, sobe na moto, mano. Sobe na moto, vamos subir na moto. Vai, 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 vai. Eles tão lá na frente, tão lá na frente. Não, não peguei não, não peguei dinheiro, não. Volta ali, vamos pegar eles, olha eles lá, ó. Saíram do carro, saíram do carro. Olha lá, olha lá, eles tão correndo. Eles tão correndo, eles tão correndo. Parecendo que é um cara só, mano. Ele acabou de sair correndo, olha ali lá. Atrás da casinha, atrás da casinha. Atrás da casinha, dá pra pegar ele, atrás da casinha. Calma aí, calma aí, calma aí. Para aí, para aí, para aí, dá pra pegar ele, ó. Vou pegar ele, vou pegar ele. Vai, comer. Filha da mãe. Ele tá atrás da casinha, mano. Abre a moto, abre a moto aqui, vem, vem. Ele saiu correndo, ele saiu correndo. Abre a moto aqui, caralho. A moto aqui, porra. Aí, tô indo. O cara de moto quase me atropela. Bora, bora, tá muito estranho isso aqui. Muito estranho, muito estranho. Vem, vem, vem. Vambora, vambora, Escobar. Bora, Escobar. Bora, Escobar. Bora, bora. Tá estranho, tem muita gente aqui já, do nada. Tiro, tiro. Escobar? Escobar? Corre? Oi, Kiki. Nem fudendo, mano. O cara aqui tá pegando, tentando pegar o cara da tita azul? Porra, o cara meteu rajado, agora eu não sei se foi no Escobar. E ele não responde, mano. Você consegue mandar localização que eu vou aí? É aqui no lugar de desmanchar carro. Ah, tá escrito, velho. Um pouquinho mais pra frente, você vai ver os caras. Foda que eu tô sem colete, velho. Onde você tá? Aqui na favela, tem ele, tem. Porra, o problema é que eu tô sem colete, velho. A gente tá de moto, velho. Os caras tão de carro, eles tão de arma pesada, velho. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu de pistola, hein, mano? Para atirar. Eu tenho uma minha vida, mano. Eu não vou lá, não. Deixa eu lá e tô. Eu não vou, não. Eu também quero, mas eu confio na minha mira, né, mano. Não, mas aí você ouviu que é rajada de metralhadora. Eu tô de pistola sem colete. Foda que não tem pistola aqui, meu irmão. O que que é? Foda que não tem pistola no baú. Nem a cara, nem nada. Verado. Ah, aí quebrou mesmo, hein. Não tem nada pra gente... Não tem nada. O baú tá... Problema. Porra, pra atirar aí, mano. Você vai querer ir lá mesmo, velho? Você quer passar atirando? A gente vaza? Assim? Com a moto? Por mim vai, mano. Passa longe pra ver a única questão. Tá. Por mim eu tô uma rajada ali, Zanir. Cala. Vamos ver se ele vai vir atrás. Tá metendo bala no carro, mano. O carro parou, velho. Você nem sabe se é aquele carro, porra. Não, é o único carro que tá passando por aqui. Vamos pegar ele na frente disso e mete bala, então. É ele mesmo, ele mesmo. Sai, 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 sai. Nossa senhora, é muita bala pra atirar. Você é louco, tio. Não, ele tá ruim, ele tá ruim, viado. Vamos pegar essa cadeira, mano. Ele tá ruim, mano. Tá em um? Você tá louco, mano. Faz duas pistolas versus uma cama, né? Mano, ele já tem visão nossa. E não é aquele cara do carro, eu acho, velho. Ele não saiu do carro, eu não vi ninguém saiu do carro. Eu vi a porta aberta. Mas você vai arriscar, mano. Eu não vou, eu tô sem colete, velho. Vai contigo aí, velho. Você que sabe, velho. Eu tô sem colete. É impossível ir nessa porra. Você que resolve aí. Vamos passar a compra colete, então, primeiro. Então a gente vai ter que ir. Então vai, então. A gente vai ter que ir lá na parada onde pegar o dinheiro. Não pode ser aqui, não. Tá ele do lado. Porra, essa moto é o caralho também. Dá pra sair aqui. O cara do GTR tá em cima dele, eu acho, mano. Olha o pé da casinha, mano. Então, ele tava em cima do morro, velho. Cuidado, o GTR azul. É, o GTR azul, hein. Cuidado. Foda que só tem uma parafala aqui, mano. O que parafala é foda? Tem que descer no carro. É, o cara tava de metralhadora, velho. Vou pegar naquela loja ali de baixo. É com os caras no carro? O patatiro, viu? Mas você tá de carro, né? Tá feito. Não, a gente tá de moto. Só birra de ação, Elton. Vem de faltão. Os caras tão de AK na rua, mano. Vou comprar o colete. Vai. Foto sempre aí. Bota... Segura, filha. Aquele cara não tava lá? É você com esse carro atrás de nós aqui? Não, né? Não, 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 não. Tem um carro atrás de nós, patatiro. ETR? É, mas é um carro tacando terra quebrada. ETR preto, parecemente. ETR azul para efusilar. Ah, tá lá do outro lado? Vai olhando, vai olhando. Ah, vamos vingar o escobalão lá, mano. Calma, mano. Calma, tem que pegar o colete, mano. Colete não tem nem como trocar. Você já tá onde com a parafala? A gente tá aqui na loja de armas aqui, perto da coisa. Você consegue vir pra cá rápido? Tô aí, Len. Rapidão, rapidão. É onde? Aqui na loja de armas aqui. Aqui no deserto aqui. Perto do desmanche. Tá direto da favela? 30 mil no colete, mano. Bora, patatiro, bora, bora. É aí que vai ter reforço. Tô aqui. Cadê você? Cadê você? Tô aqui. Lógia de armas. Tá, tá, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo, tô te vendo. Tô te vendo. Eu acho até melhor a gente ir nesse carro, hein, patatiro. Eu acho que o carro tá lá. Melhor a gente ir nesse carro dela, hein. É o Titã? É, o Titãzão, velho. Deixa o seu carro aqui trancado. Deixa trancado aqui. Opa, maravilha, maravilha. Agora sim, caralho. Agora dá pra morrer em paz. Agora já baixa o vidro aí que eu vou passar dando tiro nesse filho da puta. Ali mesmo, ali mesmo. Volta, vai voltar, vai voltar. Vira esquerda. Vira direita. Ele tinha passado do trilho do trem. É, passado ali, ó. Tava nessa redondeza aqui. Qual carro dele? Ó, a moto aqui. Ah, esse carro é do outro. Esse aqui acho que é o Escobar caído, hein. O que é esse cara aqui? Escobar, Escobar. É, Escobar, Escobar. Calma aí, calma aí, calma aí que a gente tem que dar a volta aí. Agora vê onde tá o cara. Ele tava no carro azul. Mas tinha um a pé. Tinha um a pé porque ele conseguiu fugir o dono daquele outro carro ali. Por causa dele que a gente tomou umas balinhas aí de outra pessoa. Escobar, nem vai tá mais por aqui aquele carro aí. E mim não pegou nenhuma bala lá. Também não. Também o piloto desviou, né. O carro dele tá por aqui, né. O cara é ruim mesmo, porque ele tava bem pertinho, né. Era um carro azul aqui, né. Eu espero. E eu creio que ele não esteja aqui. Eu acho que o Escobar já era, né. Como que ele fugiu. É, foi uma rajadaça, velho. Vai tentar pegar as paradas dele aqui? Vem, vem. Você vai, Batista, eu vou. Vou pegar aqui, pega aqui dele. Deixa eu pegar. Oh! O que? Tem um cara ali naquela pedra lá, ó. É ele, é ele, é ele. Vai, entra no carro, entra no carro, entra no carro. Entra no carro de metade. Caralho, viado. Pô, você tá com essa arma aí? Sai, sai, sai. Deixa eu pilotar. É, vai, vai. Eu venho aqui atrás, ó. Qualquer coisa você separa, tá ligado? Você me falou onde que ele tá. Então, é, eu acho que é ele. Eu não sei, mas, tipo... Tá ligado? Eu vi um bagulho passando. Não, só fala onde. É pra ele atrás. Ó, nessa pedra aí da frente, ó. Reto. Essa daí da frente. É, essa pedrona aqui, né? É. Tá, ou passar de carro com qualquer coisa, eu atropelho ele. Calma, calma. Pode ser que não seja. Pode ser que não seja. Alá, 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 ele deitado ali, ele deitado aliviado. Aonde, mano? Para cá, para cá, para cá, para cá. Para aí. Ele deitado ali no meio da pedra? Para cá, para cá, para cá. Ah, eu vi, 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 vi. Boa, 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 caralho. É ele mesmo, é ele mesmo. Tá, porra, visão de águia do caralho, velho. Aí, porra, foi vingado, seu cabaço do caralho. Tem outro, tem outro. Vai, vai, vai. Matou, matou? Aham. Tá, porra, você tem uma visão do caralho, não vi ninguém. Tava aqui embaixo, ó. Vai, tiozão, passa logo, tudo. Cuidado, cuidado, pode ter mais, cuidado, pode ter mais, hein. O cara falou que era duas pessoas que estavam roubando de preto, então, pode ser que seja só esses dois mesmo. Tá vendo aí, patatilha? É só, só esperar. Sem afobação, mano. Sem afobação. Mas lógico que tem que ter uma arma aí. Pegou, pegou as paradas tudo? Aham. Você pegou o 5-7 de escobar? Não peguei. Ah, peguei, peguei, peguei. Bora, 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 bora. Pegou o que, coquei dali? Deixa eu ver. Ah, peguei a arma aqui, deixa eu ver. O 5-7. O idiota, o idiota, ele tava de pistola sem bala? Não sei, mano. A 5-7 dele não tinha bala, mano. A 5-7. A Barbie, a Barbie de parado. Mano. Dá um pulinho, dá um pulinho. Que? Dá um pulinho, dá um pulinho. Calma. Acho que pra mim isso é que tem que dar. Pronto, mano. Era os dois, patatilha. Era os dois, hein. Ux, tá todo mundo. Meu Deus, o que tá caindo aí, velho? Oxi, mano. Eu quero vir aqui, mas não vou, mano. Ah, porra. Aí, velho. Pá, 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 pá. Aí, foi, foi, foi. Bora, bora, bora. Fica aí, fica aí, mano. Isso aí é tipo uma estátua, tá ligado? Você se dá fitando ali a banco. Ah, é? Eu acho que tem mais um que tava de AK, mano. É mesmo, tinha um cara meter no laço, velho. Mas era o carro do carro. Mas cadê o carro? Era o carro, era o carro. Era o GT. Patatilha, deixa eu só explicar, ó. Esses dois eram os que estavam assaltando, que assaltou o cara lá que a gente veio atrás. Aquele carro azul não era pra meter bala, que eu te falei que nem eram os caras, eu acho. Aí ele saiu do carro e meteu bala em nós, mano. Porque você acertou o tiro nele. É, então, eu acho que o que o Escobar falou no radinho, antes dele cair, foi porque o GTR chegou a meter no bala. Mas eu acho que foi pra salvar os amigos. Então, pode ser amigo mesmo. Então, agora é o seguinte, agora é achar esse cara, tá ligado? Aham. Mas eu acho que ele foi pra algum lugar ali. Os caras foram lá na favela, que tem... Ixi, cadê vocês? Ô, esquisito. Ué, ué, ué. Cadê vocês? Ué, mano, tô aqui no carro, porra. Cadê vocês? A parada é o seguinte, Patatilha. A parada é que o objetivo foi feito. Era pegar os dois caras. Aquele terceiro, eu não sei o que que é, velho. O problema é que o Escobar, né, tomou. Mas foi burro, a gente falou pra voltar. Duzentas vezes ele não voltou, né, velho. Volta, volta. Achou que tinha pediásco, faltou um fuzil. Não tem, né, velho. Se eu ali, eu tinha ganhado, né, velho. Não, você é outro nível. Você é um cara, tá ligado? Quatro por três, tá ligado? Você é um cara mais ou menos assim, velho. Ela tá de boa. Mas aí que tá, mano. A gente foi com a moto do cara e deixamos a moto lá pra trás, velho. Você tá ligado? Que era pra devolver. Era pra botar a cara lá também. Era pra devolver. Eu acho que alguém não tá no carro, não, mano. Então, às vezes é bom ficar dentro do carro, tá ligado? Aí você sai quando eu parar o carro, velho. Nossa, mano, é quebrou, velho. Agora você vai guardar tudo. Vai lá pro hospital com esse carro seu. Nossa, galera. Eu vou dar um cortezinho. Era o objetivo. Agora eu tenho que explicar o cara aqui, mano. Não, eu tenho que dar a explicação ao dono da moto que a gente não trouxe a moto. Como é que ele não esteja aqui, velho? Jesus. Não, era o cara que tava aqui. Já era, já foi, velho. O que você falou que ia pra fazer? Vai, calma, tá vendo um bagulho aqui no meu... Tá, tá, tá. Tá, galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ver o que a gente vai fazer agora. Vou dar aquele cortezinho, mas foi bom, hein, mano. Aquela hora ali eu não tava querendo ir, guys. Porque, tipo assim, você tem que entender uma coisa. Eu faço RP. Eu sei que vocês estão acostumados a ver live dos outros danos, dane-se, tá ligado? Você vê essas casas flutuando? Isso aqui é a origem da lua, tá ligado? Isso aqui é tecnologia avançada. Mas, tipo assim, eu estava sem colete de pistola. A gente tomou uma rajada de AK. Mano, vocês tem que botar na cabeça que é impossível de eu ir lá contra um cara sem colete de pistola, mano. Até com colete era difícil, tá ligado? Mas a gente foi, mesmo assim. Porque tinha um dos nossos lá. A gente foi lá pra tentar ajudar. E conseguimos, mano. Nos vingamos dos caras lá que estavam roubando. Então, eu sei que vocês ficam meio loucos aí. Caralho, por que você não foi? Não sei o quê. É porque eu faço RP. Você não gosta? Desinscreva-se do canal. Demorou? Então, eu já dou um cortezinho aqui e já volto. Por que vocês dois estão de máscara aí, mano? Não, eu falei de que vocês não correm. O que é? A gente fez um corre aí, pô. Vocês não correm, mano. Mas dá o pau pra vocês de novo aqui. Próxima vez que vocês entrarem aqui, os caras vão sentar o aço em vocês. Morador, pô. Não, vocês podem ser morador, vocês podem ser quem vocês quiserem. Se entrar a máscarada aqui, os caras vão arrajar. Então, tira a máscara. Não, muda de roupa. Encomenda como assim, mano? É, mano. É que a gente pegou com o cara aí, velho. E o cara tinha um encomenda, sabe? Aí, eu não sei pra que serve isso aí, não, mano. Eu acho que alguma coisa é... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. O que você tá querendo? Masterpeak? É, Masterpeak, Masterpeak. Pra que vocês querem Masterpeak? A gente tá... Legal, pô. Beleza, e vocês vão desmanchar onde? Eu já tenho informação, eu já comprei com vocês. Já comprou. Ah, tá, mano. Aqui a gente descobri que tá indo lá sem comprar. Nada disso. Já era, já foi embora dois aí, mano. Agora ia mesmo. Raguei 15 mil, pô. Vamos fazer o seguinte. Vamos ali dar uma olhada. Vai que você sabe pra que serve essas encomendas. Cadê, cadê? Bora lá. Primeiramente, levanta a mão só pra verificar os dois. Ninguém tá armado não, né? Não é isso, não. Tô querendo comprar um barraco aqui, pô. Eu já tenho barraco. Só esperar aí. Tô querendo comprar uma arma também que eu tô querendo passar um cara filha de um gol... De um gol... Calma aí. Marrom, doido. Você não faz ideia o que aquele... A merda que ele fez. Pô, tem... Você sabe alguma coisa de encomenda? Sabe alguma coisa de encomenda? Encomenda. É, das drogas? Não, ele falou que pegou alguma coisa de alguém, encomenda de alguém. Encomenda. Que parada você consegue mostrar pra gente? Que que é isso? Eu vou pegar, vou pegar. Pega lá, pega lá. Não sei o que é isso, não. Encomenda, pô. Achamos três, tá ligado? E não sabemos o que que faz com ela. E a gente veio aqui perguntar pra vocês. Manda, manda pra ele que ele vê aí, tio. Não faço ideia o que que é isso, mano. Não faço ideia. Não, boxe, né, mano. Tá encomenda, tá escrito. Aí no rótulo tá encomenda. Isso aí deve... Que bagulhice. Tranho? Ô, 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 vadante, essa porra daí não é... Não é... Correia, essa porra? O que que é? Tá aí no chão aí, mano. Você tá pisando em cima do negócio do cara, idiota. Não, não, não. Pode ficar, pode olhar aí, pô. Tem um cara de olhinha pra te ver. Porra, eu acho que é correr, mano. Ah, te fudeu, mano. Deixa eu ver ali o outro rapidinho. Mas eu acho que essa porra nem correr, mano. Isso também é real, mesmo. Fala por dentro. Ah, mano, isso aqui. E a Master Peak aí, pô? Cara, eu vou... Não tem, não tem, mano. Infelizmente a gente tá... Zero stock, a gente vai fazer encomenda. Aí daqui a pouco deve chegar aí, velho. Tá, guys. Eu vou finalizar a coisa aqui e daqui a pouco eu volto com vocês. Então vocês são desses, então. Vai lá e volta de polícia, então. Agora. Agora vocês voltam de polícia. Você é policial agora? Você é policial? Você é policial agora, caralho? O policial tá ali na loja ali, ó. E vocês dois tão onde, mano? A gente já tá aqui, relaxa. Caralho, vou dar uma voltinha pra ver como é que é o carro deles, mano. Deixa eu ver. Ô, louco, mano. Ó, sirene. Como é que liga a parada? Mentaliza aqui aí no painelzinho da viatura. E pra ligar a luzinha. Aí mentaliza out no painel aí, tá ligado? Out. Ô, louco, tio. Viatura. Ó, viatura, viatura. Penta de viatura, tio. Ih, tá porra. Furou o pneu. Encosta aí, irmão. Encosta e fusca aí, tio. Vambora, vambora. Olha as ideias desses caras, mano. Ô, caralho. Furou o pneu. Nossa, alguém vai consertar isso aqui, mano. Encosta, encosta, encosta. Vai tomar bala. Encosta, hein, mano. Ô, deixa eu te falar aqui, mano. Furou os pneus pra vocês, né, seus merda. Vocês furaram o pneu, velho. Ixi, esse idiota aqui caiu. O cara morreu, mano. O que é que esse idiota tá fazendo aqui, mano? O cara não aguento. Ô, esquisito. Hã? Vai rodar a lojinha agora? Bora, bora. O cara acabou de fazer isso, mano. Os caras aí. Ah, vocês. Não nós. Nós podem fazer. Ah, você é burro, mano. Depois, tem que dar uma espirada, tem que dar uma espirada. Cadê o Samu pra ajudar o cara aí, mano? Tem como não? Acho que ele tá morto. Olha o tanto de buraco na semana. Eu não tô vendo nenhum buraco, mano. Onde você vai? Fala, fala. Vamos comprar colete pra nós prepararmos. Eu já tô já preparado. O colete de Yon tá aqui, mano. É, colete full? Tá, tá full, mano. Lógico, eu não tomei tiro. Eu só tomo uma tiro que é idiota, mano. Fala logo. Eu tô na merda, mano. Vai lá, vai lá. Pode ir lá comprar. Eu tô de boa aqui. Vai lá, vai lá. Pode fazer 30 minutos de curto. Vai lá, vai lá de boa. Vai lá. Vai correr lá. E outro, por que vocês furaram o pneu, mano? Essa porra, esse carro? Essa bosta de viatura aí não serve pra nada. Ah, serve pra nada. Aí, pelo menos fiquei com a Fire 7 dele, mano. Não tem bala, mano. O carro deles não tem bagageiro, mano. Já era, já era, mano. Eu vou dar um cortezinho aqui. Vou ver o que a gente vai fazer, mano. Qualquer coisa eu vou lá mexer no meu carro, velho. Meu carrinho, tá ligado? Meu carrinho é top. Vocês viram, né, mano? Pagou isso aí, mano. Ganhamos uma viatura aqui, pá. Viatura tá colo, tá aí, tio, ó. Isso é uma coisa? É, tá precisando de mecânica pra dar uma mexida no meu carro. Vocês esperam só mudar minha roupa? Sim, sim, tranquilo, tranquilo. Já volto. Fala eu... Saio não, tio, tá doido? E aí que eu vou sair daqui? Tem que mexer num carro, caralho. Falei na favela TAP aí, se precisar de carona aí, 5 mil a viagem. Você virou Uber agora? Aham. Ah, beleza, então. Dica, apesar de seu serviço, eu entrei em contato. Qual que é o seu número? Se for 5 estrelas, ou menos 5 estrelas, vai tomar nota 0, Marmi. Não, não. 5 estrelas aqui, tem balinha, aguinha aqui no carro. Isso aí já é passado, o pessoal tá dando hambúrguer agora, mano. Não, não. O hambúrguer aí vai puxar o carro aí, sabe? A gente já traz fita, assim. Pode crer, pode crer, mano. Aqui, mas já leva. Passa uma vez aí. Tá ligado, paga uma bica. Aqui, ó, o pisada, o pisada Uber aqui na frente do barzinho. De boa, de boa, mano. Agora o silêncio aí, eu quero mexer no meu carro aqui, por favor. Tá pra ver, ó? Não, não, pô. Só tô inteligentemente querendo ouvir a situação do proceder aqui. Aí, aí. Não, mas você nem bateu no meu carro, não. Eu achei que você ia bater, mas tá de boa. Calma, mas eu vou pegar algo. Tranquilo, tranquilo, mano. Como você tá achando que esse cara aqui é policial, vai? Ixi, já mandou o cara não. Eita, caralho, velho. Eita, porra, mano. Vai se fuder, vai pra casa do caralho, hein. Eu te conheço nessa porra. Eu sei quem tu é nessa porra. Eita, caralho, velho. Nossa, tem um monte de pia aí, mano. Tem um monte de pia aí, que o cara... Porra, vou atender tua ligação na casa do caralho, porra. O cara tá brabo ali, tem como entrar aí, vamos ali, mano. Chega aí, tio, o cara tá... O cara é puta aqui, mano. De carro vermelho, velho. É, mano, não vai entrar aí não, caralho. Tô metendo louco. Fala aí. O que você quer fazer nele? Porque o negócio é ali, ó. Do seu lado ali. Ah, tá. Você quer ir aqui dentro. Vamos lá, vamos lá. Maravilha. Estou com sangramento baixo. De boa, de boa. Caralho, cara é putão ali, mano. Você é louco, tio. Dá pra ver a placa dele. De boa, de boa, mano. Ninguém perguntou não. É só o seguinte, eu vou fazer uma parada aqui, rapidão, mano. Não, pelo, tranquilo. Deixa eu sair desse rádio, senão eu não vou conseguir, velho. O que já precisei, meu mano? Então, moça, é o seguinte. Então, meu carro tava inteiro. Acho que tá meio batido na frente ali, mas tá de boa. Eu queria fazer o seguinte, mexer na cor do carro, que eu não tô achando uma cor top. Me falaram que esse carro tem como botar algumas modificações externas dele, também internas. Tem essa possibilidade? Então, tem sim. Só vai demorar um pouquinho, porque eu sou nova aqui, entendeu? Ah, entendi, entendi, entendi. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Esse carro aí é feito pra você testar mesmo. É isso que... Tá ligado? Tudo que pariu. Agora eu vou tá... Então, a cor aí, eu quero... Uma cor que não chama muita atenção. Esse aí tá chamando muita atenção. Isso aqui é metálico, fosco... Desse estilo, desse estilo mesmo. Mas tenta um... Isso aqui é um... Eu acho que é metálico. É, é um metálico. Tenta um... Vermelho. Só pra ver no holograma aí. Ó, esse preto ficou massa. Aquele preto, pá. O vermelhinho. Acho que vai ser um pretão mesmo. Pretão, pretão, pretão. Um pretão mesmo. É, pretãozão, pá. Tem a cor secundária também. Aham. Se você quiser, eu acho que, na minha opinião, um branquinho ficaria bonito pra destacar... Exatamente, exatamente. Acho que ficaria assim, ó. Tá entendendo? Agora eu vou mudar a cor do capô e essa cor secundária aí. A cor do capô é na secundária mesmo. Ah, de boa, de boa. É que sou meio boa. Metálico. Aí, ó. Eu acho que se eu colocar branco, ele vai ficar branco. É, então, capô, vai ficar com outra cor, deixa eu ver. Acho que pode ser... Ah, não, vai ficar muito estranho. Deixa eu ver. Acho que não combina mesmo, não, moço. Um carro, tá ligado? Isso é um filmadaço, véi. Esse aí vai ser louco, mano. Vamos terminar aqui, eu já volto. Mas que a moça aqui tá aprendendo. Não vai apreciar ela, não. Tá. 41 mil? Engraçado. Aí, 42 no carro. Já dobrou, de boa. Vai descer, hein. Parece que o carro que eu faço o dinheiro aqui. Qual é a cor dessa calça? É, eu só preciso do seu nome. Sim, sim. Mas agora? É. É, to indo assim, ó. Carai, mano. O carro ficou bom, tá ligado? Maneirinho. 41 mil, véio. Eu gastar nessa aqui, véio. Mas ficou massa, véio. Passaporte 25. Carai, mano. Bicho. Aí, meu carro ficou bom. Vocês vão ver daqui a pouco. Tá, desculpa. Minha taxa é que meu carro ficou uma bosta, véio. 23,97. 23,97? Uhum. Quanto que é mesmo? 41, aí? Vamos assaltar a pessoa. Camilho, machado, é isso? Ah, vai rindo. Isso, isso. Vou assaltar o carro aqui. Aí, vê se chegou aí. Chegou assim. Obrigadão, viu? Aí, aí. Valeu, valeu. Agora o carro ficou bom, hein. Se quiser, vai lá. Tá doida, pô. Você tem que gastar outro carro, né, pra fazer? Tá de boa. 42 num carro, meu Deus. Não tô acreditando nisso. Vocês não estão apreendendo fazer um banquinho paleto, alguma coisa assim, não? Calma aí, calma aí. Já tô subindo aí. Vocês estão andando? Fazer um moleque, Calop. Vou subir. Opa, valeu, valeu, aí, doutor. Agora sim. Agora eu vou testar ver esse monstro na estrada, velho. Valeu. Nossa, mano. O bichinho tá outro nível, velho. Vamos embora. Agora vocês vão ver o carro de verdade chegando aí, mano. Agora sim, tchau. Eu não vou parar, não. Eu vou dentro porque eu tô com o bagulho aqui, né? Que que é? Vocês estão querendo fazer banco? É, vamos aí, doutor. Calma aí, vocês estão na favela. Eu tô chegando aí já. Banco? Vamos banco, vamos banco, vamos banco, vamos banco. Se bobear, eu já vou tomar um embo quadrado aqui, já que o carro não. Tem dois PM e PTR. Tem três tiramentos. Acabei de ver uma PF aqui na base deles aqui. Não, mas se ele chegar lá, Calop, vai entrar PM. Nossa, achei que eu ia ser perseguido já, velho. Vai na porta, tá bom. Vambora, vambora, vambora. Gás, nossa, o bichinho tá bom, velho. Tá bom agora, hein, mano. Tem turbos carão, velho. Mas foi caro, hein. Eu pego bora. Malandro. Eu só gastei porque eu tô com a graninha ali sobrando, velho. Então, rapaz, tá bom. Eu peguei ele pra ficar só lá na favela, velho. Esse aqui é louco, tio. Tá tudo bem não, mano. É só esperar aí, tio. Beleza, não vou falar nada. Agora, mano. Agora eu vou mostrar o carro pra eles. Os caras vão ficar doidos. Vão tudo querer comprar um carro desse aqui, tem certeza, mano. Olha isso, ó. Agora eu posso andar assim no barro, ó. Porque eu botei o pneu pra andar aqui, tio, ó. Aí, ó. Aí, mano. Aí, ó. Pera aí, tiozão. Vamos voltar lá, guys. Mano, que chuva é essa, velho? Eita, porra. Já apareci do lado que ela tomou um enquadrado ali, velho. Eu vou tirar a minha parada aqui, mano. Calma aí, calma aí, calma aí. Cara louco, velho. E essa mochila da polícia aí, filho? Volta aqui, volta que eu tô revistando você, meu. Volta aqui, porra. Eita, porra. Vira de costas pra mim, meu. Eita, cara, velho. E essa mochila da polícia? Parece que tá com pressa. Mochila da polícia, velho. E essa mochila da polícia, velho. Eita, porra. Mano, eu não quero nem saber, tiozão. Eu não quero nem saber, tiozão. Eu não quero nem saber. Ah, que porra. Mano, essa chuva, velho. Que que é isso? Não dá pra ouvir nada, mano. Pô, eita, foda. Quero quebrar o ouvido do meu carro. Meu Deus, olha essa chuva, velho. Não dá pra ouvir nada, velho. É trovoada. Tá, porra, velho. Sai desgramado aí. Vamos lá na favela, lá, guys. Vamos lá na favela, vamos lá. Nossa Senhora, velho. Eu não tô conseguindo ouvir nada, velho. Eu tava querendo ir. É lá no... É lá na favela dos caras, velho. Dá uma olhada, tá ligado? Pra ver se eu consigo, mano. Antes de acabar o vídeo, tá ligado? Eu não sei se eu vou conseguir. Meu Deus. Nossa, o cara é doido, velho. E na contramão desgrama? Eu vou ali na favela, vou ver se alguém tem helicóptero, velho. Uf, parou a chuva. Caralho, ainda bem que o carro aqui tá bem equipado, filha. Chevetinha aqui, safe, mano. Vamos ali rapidinho. Só dar uma verificada se alguém na favela tem um helicóptero agora. Se não tiver, aí eu já termino o vídeo com vocês aí de quarta-feira, tá ligado? Calma aí. Agora vocês vão ver como é que fica a favela depois da chuva. Vamos ver como é que fica. Se tem poça d'água, vocês nunca viram antes. É nova? É, fica um pouquinho aqui, tá ligado? A iluminação é outro nível, né, velho? De noite aqui na favela, pá. Olha isso, mano. Acho que é bonito, né, velho? O jogo, isso é louco, velho. GTA tem sete anos, mano. O jogo é bonito ainda, velho. Olha isso. Vamos embora chegando aqui. Vamos ver se tem que ter uns palhaços ali. Tem uns... Eita, caralho. Um carro pegando fogo aqui, mano. Carro de polícia aqui, velho. Vamos ver quem é que tá aqui dentro desse carro. Ah, não tem ninguém aqui, mano. E esse carro aqui? De quem é essa porra? Esse aqui é carro de polícia, ó. Os caras pegaram o carro da polícia e me tacaram fogo, mano. Você liga. Aí é palhaça, hein, mano. Alguém aí? Alguém aí? Alô, alô. Acho que tá todo mundo dormindo, galera. Tá de noite, né, velho? Ixi, olha isso aqui, velho. Olha essa moto, mano. Já era, velho. Não sei de quem é, não. Mano, os caras tacaram fogo em todos os carros aqui na favela, velho. Olha isso. Tudo pega no fogo. Quer dizer, a chuva apagou, né, mano? Olha isso. Mercedes... Olha, isso aqui é carro do Patatiro. Isso aqui é do Patatiro. Esse carro aqui, o Mercedes, eu não sei de quem é. Aquela moto parecida ao Patatiro, essa moto aqui. E o carro da polícia. Caralho, os caras fizeram alguma coisa aqui, velho. Eu não sei o que que é, não, mano. Bom, guys, não tem ninguém aqui. Eu não tenho helicóptero. Então, eu vou deixar pro próximo vídeo, tá ligado? No próximo vídeo, a gente vai verificar aquela favela nova que tem lá. Pra saber quem é que tá lá, tá ligado? Vamos descobrir quem é que tá naquela favela. Ver como é que ela é. Porque ela é muito grande. Ó, o servidor dando uma caidinha. Então é isso aí. Deixa aquele like, inscreve-se no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Vira em mim, abro do canal, se possível. Fui. E aí Legendas por TIAGO ANDERSON